O presidente Lula tem hoje reuniões bilaterais em Belém e faz agora um balanço da cúpula da Amazônia. O clima no segundo e último dia do encontro é de quase ressaca, depois da divulgação do documento final, que não inclui nem meta para o fim do desmatamento, nem proíbe a exploração de petróleo na floresta. O desmatamento zero até 2030 era a principal defesa do Brasil, mas o governo recuou diante das dificuldades de outros países amazônicos de se comprometerem com a meta. O texto foi aliviado e apenas ressalta a urgência no combate ao desmatamento. Já a proibição da exploração de petróleo foi incisivamente defendida pelo colombiano Gustavo Petro, que usou termos como extinção da vida e negacionismo progressista para criticar o poderoso lobby dos combustíveis fósseis e os governistas de esquerda, como Lula, que têm agenda climática, mas se contradizem ao deixar o caminho aberto para a indústria petrolífera. O discurso de Gustavo Petro é visto como fácil e oportunista, uma vez que a Colômbia praticamente não tem mais reservas de petróleo na região. Apesar das frustrações e da realidade se impor ao mundo ideal, a realização da cúpula é comemorada. A declaração tem 113 artigos acordados pelos oito países amazônicos para a preservação da floresta e revitaliza a organização do Tratado de Cooperação Econômica do Bloco. Os destaques positivos são o consenso na afirmação dos direitos dos povos indígenas, na existência e posse de terras e a união para cobrar dos países ricos investimentos para o desenvolvimento sustentável das nações pobres.